Não, fiquei preso, fiquei preso Olha esse lugar, eu não sabia Eu não conhecia esse lugar Não, vou salvar ela Salvei, meu Deus do céu Que épico, salvei Se você quer mais vídeos Como esse, já dá aquela Explosão de lá, explosão de lá Então, bora lá Pedro, let's play Ok What's up, hoje a gente tá aqui Pra mais um vídeo de Spider Onde que eu tô? Ué Já sei que eu não vou ser escolhido Porque eu não estou aqui Ih, vai ser o Deadpool Vai ser o Deadpool Pig Ih, a Pig virou uma aranha A Pig, meu Deus do céu Tá, a famosa história Aí, vamos lá Bora, já pega aqui tudo Eita, aqui tá sem item Olha só, os itens mudam de lugar Chave vermelha E fecharam aqui A chave vermelha é aqui, ó E já nasceu O aranha já nasceu Ah, Deadpool Spider Pig Deadpool Spider Pig Será que vai tá com a skin normal? Ou Com a Com outra skin? Ah, tá com a skin normal Olha que da hora que ficou Ficou mó da hora Fecha Já vou lá abrir O negócio da chave vermelha Já abriram? Ué Que estranho A verde Tá Ah, a chave branca aqui? A range A range Eu acho que nem tem, né Chave branca Nesse jogo Eu me confundi com a Uns outros Grinky Aqui Tá Aqui, escada A escada lá em cima Se eu não me engano Tem a C4 Vai, vai Corre, corre, corre Lá, corre pra cima Ali, tá atrás da gente Ih, deu ruim Ferrou Meu Deus do céu Cadê? A C4 Bateria Crowbar Vou pegar a bateria Matou Meu Deus Que susto Apareceu que ele caiu Mas é É porque Ele Leva dano, né Ah não Ele matou Aparece Ah tá Esqueci disso Vamos lá Coloca Chave verde era pra C aqui A chave vermelha Eu não sei onde que é Já abriram Ali Já pegaram a C4 Chave amarela A range Tá, eu sei onde tá a range Meu Deus Será que já pegaram a range? É, tá aqui embaixo, né Range 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 Não, fiquei preso Fiquei preso Não, não Não, não Vai, vai Me ignora Me ignora Não estou aqui Não estou aqui Me ignore Acho que ele tá Tá Tá, ele tá aqui Range Tá aqui em cima Chave amarela Cadê a range? Oi Spider Pig Não Morri 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 E morreu Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Ó Ali Tinha até esquecido Vamos lá Corre, corre Ah, aqui Nossa, eu nunca vi um item No banheiro Pela primeira vez eu vi É, vamos lá Eu não sei quem que é Azul Onde que fica? Fica lá em cima Eu acho Ah Que bicho é? É um astronauta Eita Tá Aqui Aqui em cima mesmo E3 Ou C4 Vamos lá Ó, tá rapidão, hein Tamo rapidão Tamo já pegando um monte de coisa Coloca C4 ali Tá Agora o range Ah A menina morreu Tá Aqui não tem nada O astronauta Tá aqui Mamama Wee 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 Alguma coisa Range Wee 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 Meu Deus do céu Vai gente Vai gente Corre, corre Alguém tem a chave amarela Vai, vai, vai Corre Chave amarela Precisamos da chave verde primeiro Ah, fechou na minha cara Vamos lá Vermelha Verde Aqui Green key Tchau 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 Não gostei de você Não gostei de você Eu não gostei Tchau Abre, 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 abre O que que tá com a bateria? Crowbar É Já vou Estrancar aqui Pronto Preciso da bateria Ali E a chave amarela Não tava ali a chave amarela Só vou olhar de novo Vai que tava Eu nem vi direito Chave verde Preciso da bateria Aí Agora colocou Agora corre Ó o astronauta Ó E aí astronauta Beleza? Vamos lá Corre 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 O astronauta Fecha Meu Deus A range Morreu O coffin meme morreu Meu Deus Já colocaram escada? Já Tá Já pegaram tudo Já pegaram a chave amarela? Ah Preciso da crowbar aqui também Olha esse lugar Eu não sabia Eu não conhecia esse lugar Chave laranja Arma Arma Peguei Cadê? 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 Vem Vem pro fight Meu irmão Vou salvar ela Salvei Meu Deus do céu Que épico Salvei Aqui Abre 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 A tarinha tá perto? Vamos ver Não Não tá Então Vamos lá Aí Pronto Tem outra Tem outra Tem ali Vai Desvia Desvia Não colocaram A escada It's real Vamos lá Já pegaram? Acabaram de pegar Eu acho Vamos lá Cadê? Cadê? Tá ready Então ali Eu vou salvar Vou salvar Salvei Ah não 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 Cachorro Sai cachorro Meu Deus do céu Ai que susto Meu Deus do céu Eu jurava que eu ia morrer Olha aqui Ele fica todo Quentinho assim Nisso eu tô com frio aqui Né E tá fazendo um frio C4 Bateria Chave verde Já Que susto Então espero que tenham gostado Se você gostou Dá um tapo like E tchau